E aí, Ângelo, beleza? Vamos fazer uma cobertura. Então, você tinha a geisha, mas daí você não gostou muito dela. Agora a gente vai fazer uma oriental, uma carpa, uma para cima e outra para baixo. Então, a ideia é seguir mais ou menos essa orientação aqui. Então, aqui agora a gente já colocou o decalque. Dá uma viradinha aqui. Então, aqui vai ficar uma para cima. Aqui uma para baixo. Aqui vai ficar outra carpa. E esse é um desafio, né, Ângelo? Vai ser difícil o negócio, mas não impossível, digamos assim. Então, vamos começar? Vamos.